E salve, salve, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile Trazendo pra vocês as informações dessa semana Uma nova campanha de login pra esse mês Novas box E finalmente os fanchoice vão aparecer, manos Então já chega deixando o like aí Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais ArrobaJotaLSports é meu Instagram E também o meu Twitter Segue também aí na página do Facebook na descrição Mas antes de começar o vídeo, um recadinho aí pra você, olha só E fala pessoal! Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês sobre a LS Internet Limitada Você já conhece a LS, né? Ainda não, manos! Eu vou falar pra vocês do que se trata E o que é a LS Internet Limitada Ó, deixa eu te falar um negócio aqui Já saiu de casa Ficou sem internet E não conseguiu mexer nem no seu Instagram No seu Twitter, ver YouTube Nenhuma das suas redes sociais Bom, seus problemas acabaram Você vai ter livre acesso a todas as suas redes sociais Youtuber, Twitter, Instagram Sem limite de dados Saiu de casa? Não precisa se preocupar com a sua internet Pessoal da LS Limitada tem planos especiais pra você Você pode acessar livremente qualquer conteúdo na internet Eles têm um plano certo pra você Funciona em Android e iOS, pessoal E agora, manos, eles têm uma super novidade Eles estão com TV por assinatura também Acesse agora O link tá aqui na descrição E fale com o pessoal da LS Internet Limitada A melhor internet móvel do momento Vem pra LS você também Agora sim, manos Vamos nessa E vamos ver tudo que tá rolando No eFootball 2023 Mobile E bom, manos Entrando no jogo hoje pela primeira vez Vocês vão se deparar com alguns bônus aí Como vocês vão ver agora De login, tá? De GP O que é esse bônus? É a promoção de junho Que vai de hoje Até o dia 21 do 6 Ou seja, até o dia 22, né? Basicamente Então temos aí Uma promoção Que você vai ganhar Essa semana E na outra, né? Eu acho que é só essa semana, né? São 7 dias Beleza? Você vai ganhar aí, ó Bastante GP 150 mil GP Distribuídos nesses 7 dias Pra você pegar Tá bom? É GP aí Pra ajudar você A Utilizar Daqui pra frente, né? Porque como vocês sabem Resetar o treino Vai custar GP E a gente tá Resetando o treino De graça Até setembro Beleza? Então fica ligado Se até dia 27 de setembro Vai dar pra resetar o treino Sem gastar GP Depois disso Só Gastando GP Beleza, pessoal? Então o que é que nós temos Primeiramente? Aqui nos eventos, ó Tem uma novidade Que eles trouxeram, né? Uma novidade aí Que é O desafio Desbloqueado Contra a IA Como assim, JL? Não tô entendendo Você entra no desafio E agora você não precisa mais Vencer O primeiro desafio Pra jogar o segundo? Eles já estão todos desbloqueados Aqui, ó Contra a IA Né? Geralmente Isso Tem que ser bom também No online, né? Tem que ter no online também Contra a IA A gente vê aí Que tem uns desafios Com algumas premiações, ó E é um desafio de condições Como vocês vão ver aqui Ele te dá GP Tá vendo ali, ó? É... Preparador de treino Tá? E programa de habilidade Então Já tá tudo desbloqueado Por exemplo Eu quero pegar só o preparador De habilidade ali Aí eu vou lá no desafio Onde tem O preparador de habilidade Entendeu? É um desafio Que já tá desbloqueado ali Pra galera poder jogar Já no online, né? Que é o desafio aqui Pra você jogar com seleções Por exemplo Não tem, né? Você não consegue A não ser que você passe Né? Do primeiro, ó Tá vendo? Era assim Que eram os desafios Então ela trouxe agora Um contra a IA Desse jeito Só que desbloqueado Tá? É interessante É bom ela fazer isso também Com online, né? E a gente tem também O evento aqui National Teams Que é o evento tour Né? Onde você vai jogar E vai ganhar Um giro grátis Né? Que tá naquele banner Lá na frente Do... Promoção de júnior Tá vendo aí, ó? Você vai ganhar 50 mil GP nos eventos 50 mil de experiência Ou seja 5 preparadores De 10 mil de AXP E ali, ó Você vai ganhar Um giro grátis POTW Ou seja É aqui No evento Tá, pessoal? Não fica achando que é No login Não É no evento Tá certo? Então esses são os eventos aí O que é que nós temos agora? As boxes, mano Chegaram várias boxes Né? 4, na verdade Chegou a box da Itália 2006 Trazendo Cannavarro Totti E Pirro Que são jogadores muito bons Né? O Totti nem tanto Eu não acho a gameplay do Totti tão boa Então vamos esperar aqui pra ver Essa nova versão A gente tem também ali O Cubo Isso mesmo Cubo Big Time Com comemoração única Tá vendo ali, ó? Tem o bonequinho da comemoração Embaixo ali do nome dele O Cannavarro não tem Tá vendo, ó? Tá sem o bonequinho da comemoração Então é porque não tem Tá? Cubo Sakai Inamoto, tá? Que estavam no banco de dados Recentemente E aqui, ó Os destaques repetidos Do Encored Stars Junho Tá? E você vai ter aí Vários jogadores Como por exemplo aqui, ó Nessa primeira box Tem o Foden Margonzales Benieda Diaby Almiron Maltz Musiala Saka Gallagher Klaus Danfres Correia Bruno Guimarães Spartay Fagner Isso mesmo, mano Fagner Ranko Smalling Ramagnoli Tumori Baloturre Ledesma E Dupé Beleza? É uma box que tem ali Dois goleiros Que eu tô vendo ali, ó Dois goleiros Olha só E a gente tem Essa outra box aqui Né? Que é a parte dois, ó E a parte um E tem a parte dois São 22 jogadores Tá? Em cada uma Tem o Salah Lautaro Grisma Chocomotin Lacazette Dembélé Valverde Tadit Brian Dias Terrier Varela Rabiot Bergwis William Carvalho Trippier Gabriel Magalhães Danilo Balker Juan Jesus Le Juan Aí a gente tem o Henderson E o Kepa Também Outros dois goleiros Beleza, pessoal? Então temos Duas boxes aí De Encored Stars Tá? E a gente só vai ganhar Um giro grátis Ou seja Não faz tanto sentido Obrigado Konami A gente te ama Beleza? É isso, mano E aí? Domingo, tá? Pra substituir essa box aqui Da Alemanha Tá bom? Pra substituir essa box aqui Da Alemanha Elas provavelmente Esses deluxe daqui Devem sair Daqui a um mês E meio Ou seja Em agosto Deve estar chegando A atualização aí Que a gente espera Que seja uma grande atualização Que talvez É Futebol 24 Vamos esperar Então Vai se juntar aqui O Fan Choice Vai começar Pelo Fan Choice Da Ligue 1 Então vamos começar aí O Fan Choice Ligue 1 É o primeiro que vai chegar Lembra que a gente votou? Fan Choice Ligue 1 Blackout Stars Asian Players Né? É English League Spanish League Italian League Então temos vários Fan Choice Pra chegar aí, pessoal E o primeiro que vai chegar Será O da Ligue 1 Da França, né? Trazendo o Messi Trazendo aí Jonathan David Vários jogadores São É Jogador É jogador pra caraca, mano Então Aí a lista, né? Vocês estão vendo aí Então é muito jogador Que você tá de olho em algum Guarde suas moedinhas, tá? E assim que sair O overall aí A gente traz pra vocês Talvez já chegue Nesse domingo mesmo À noite Às 23 horas, tá? Porque essa box aqui Já vai sair Então vamos esperar Eles chegarem Manos É isso, cara Essas são as informações Não temos mais nenhuma Outra informação aí Que vai Digamos assim Mudar Nada Tá bom? As informações Que nós temos Por enquanto Sobre atualização Não existem Porque a Konami Não divulgou nada Essa semana Ela parece que empurrou Com a barriga mesmo Né? Depois Tacou só box aí E vai vir mais box de novo Que é o que tem no jogo agora É box, box e box Então, manos Já que a gente tem box Que é a única coisa Que tem no game aí De novidade Vamos fazer o que? Pack, né? Vamos ver se a gente pega Alguns jogadores aqui E bora lá, manos Pro pack Primeiramente A gente vai girar aqui Nessa box da Itália, né? A gente sempre dá Uns três giros nas box Pra ver se a gente consegue Pegar algum jogador Interessante Então vamos lá, ó Primeiro giro aqui Vamos nessa E já tomamos No papeiro, né? Já veio um jogador Nada interessante Deve ser um Três estrelas Feião aí Ó, campeonato italiano Dunfres Ó, quatro estrelas Não foi Não foi três estrelas Segundo giro Mais um cara Que não é Um jogador Top Terceiro E último giro aqui na box Da Itália E mais um jogador aí Mediano, né? Meia boca Ok Vamos aqui na box Do Takefusa Cubo Tá? Pra ver o que acontece Também rodar mais três giros Aqui na box Do Takefusa Cubo Não veio Mais um Vamos ver Também não veio Último giro aqui Pra ver Vem Será que vem? Já tive a sorte De girar o Inui Aí de primeira Girando nessa box Do Japão Dando pelo menos um giro E aqui a gente tem galera Alguns jogadores interessantes, né? Se você quiser pegar Algum mesmo aí Eu recomendo demais Alguns aqui dessas boxes Como O Barella Tá? É muito bom Sensacional Salah Incrível Tá? Esse Griezmann também Top Beleza? A gente tem quem mais Aqui nessa box O Tripper, né? É topzinho ali também O Tripper Eu acho Que também Esse Valverde aqui É muito bom Também Beleza? Na outra box A gente tem aqui Alguns jogadores Interessantes também Aqui Esse Murcia lá É interessante A gente tem também Aqui, mano O Foden Que é top Esse Diaby É apelão Saca Muito bom Tá? Deixa eu ver Quem mais aqui Bruno Guimarães Tá bem versátil Tá bem top ali O Tomori Bem apelão também E eu acho Que é isso aí Beleza, pessoal? Tem alguns jogadores Até que dá Pra você poder Utilizar Ok? Eu vou guardar As moedinhas, né? Pra os fun choice Eu fosse vocês Fazer a mesma coisa Que pra mim Essa semana aí Umas boxes Muito fajutas Que a Konami colocou Sem tanta coisa Pra fazer Então é isso, mano Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Quem vocês tiraram? Deixa aí embaixo Nos comentários Eu quero saber, hein? Tamo junto Vou ficando por aqui Até a próxima, hein? Não esquece Se inscreve Logo do canal aqui em cima Do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Tchau